Bom gente, vamos começar o ano falando de novidades, novidades da Proplastique. Hoje eu estou com a Tiziana Buono, que é coordenadora do e-commerce da Proplastique, e o Paulo Piquetto, que é da PXP Marketing Digital, responsável pelo novo site da Proplastique. Aliás, muito bem elaborado, muito completo e facilitando a vida das pessoas, né, esse Paulo Piquetto. Queria que você apresentasse, já que vocês foram os mentores, né, elaboraram esse site que está muito bacana, prático, fácil e vai agilizar a vida das pessoas? Qual foi o conceito que você usou? Qual era a expectativa do seu cliente? E como ele vai funcionar? Bom, em primeiro lugar, a gente fez uma análise de mercado para ele, né, a PXP é uma empresa de inteligência digital. A gente fez uma análise de mercado nacional para saber como é que estava, o que tinha de produtos e de empresas no mesmo segmento. E aí detectamos que não havia muita concorrência. E através da Proplastique, que já atendia a região norte, nordeste, sul, a gente elaborou um site com toda a tecnologia moderna, né, mais nova que tem, em termos de segurança, todo o site é criptografado, todas as suas informações, elas não ficam em aberto. Então a gente elaborou um site moderno, de fácil navegação e com uma novidade, ele também agora é mobile. Então você pode acessar o site pelo celular, pelo iPad e fazer a compra onde você estiver. Você falou que os dados são todos criptografados, ou seja, uma segurança muito grande para quem manuseia o site, quem utiliza o site para as suas compras. E essa coisa do modaio também, imagina só você, no trânsito, no sinal vermelho, você lembrou que precisa comprar alguma coisa, você já pode fazer a compra. Que bacana isso, fantástico. E como vai funcionar isso, Tiziane? Você tem aí todos os produtos da loja, quase que todos os produtos da loja, né, cadastrados, tal. Tem um carrinho de compras, como vai funcionar isso? Isso, nós temos hoje quase 5 mil produtos cadastrados, pretendemos colocar mais ainda, mas é super fácil, um site comum, como todos os sites. Só que com várias novidades e produtos que hoje a gente não tem em todo o mercado. Eu posso comprar desde forminhas para brigadeiro, uma fantasia, ou seja, qualquer item da loja, né, a maioria dos itens da loja? Isso, não tem valor mínimo para compra, você vai comprar o produto que quiser, é a quantidade e vai somar esse produto mais o valor do frete escolhido para a região de destino. Bom, à medida que eu acesso e faço a compra, eu já tenho esse valor demonstrado no próprio site? Quanto eu vou pagar de frete? Sim, já, já é informado no ato da compra, pode fazer só uma simulação, como também já pode finalizar, faz o cadastro e depois finaliza a compra. Por exemplo, eu quero mandar um presente, fazer uma compra aqui em Santos e mandar para o Rio de Janeiro, por exemplo? Pode, pode sim, vai fazer o cadastro no seu endereço e colocar o endereço de entrega para outra pessoa. E vice-versa também, do Rio de Janeiro eu posso comprar e mandar entregar aqui? Também, também, vice-versa. Quanta facilidade, não, que beleza. E, Piqueto, você identificou também que esse nicho de mercado, só aqui em Santos existe uma loja com essas características, né, a Proplastique. Não existe, por aí, uma loja que contemple tantas variedades aí de produtos, né, como a Proplastique. É, a Proplastique hoje trabalha com uma média de 35 mil a 40 mil produtos. Então, é uma loja, uma rede bem exclusiva, né, com produtos de, que vem, que são lançamentos que ninguém tem no mercado. Então, a Proplastique está, cresceu em Santos justamente por isso, com essas características. E nós estamos levando essas características para o mundo digital. Que legal. Agora, a estreia da loja sazonal no site vão ser os produtos de carnaval, né, que é a próxima grande festa. E, logo em seguida, vem Copa do Mundo, Festa Junina, muitos produtos que estarão na loja sazonal estarão no site também. E as pessoas poderão comprar através do site também. Isso, é, no carnaval a gente já está colocando bastante mercadoria de carnaval, vai entrar depois a Copa do Mundo. E bastante novidade, assim, o site novo veio para isso mesmo, para trazer bastante novidade para as pessoas. E, além dessa facilidade do e-commerce, né, as pessoas têm toda a facilidade, todo acesso, né, às informações da rede de lojas Proplastique. Vocês sabem que tem os cursos de culinária que são fantásticos. Só professores reconhecidos no mercado vêm para a sala de aula. São muito bem frequentados, as referências são as melhores possíveis. Os cursos de artesanato coordenados aí pela Silvia Ruiz são fantásticos também. Aliás, muitas pessoas passaram a ter uma fonte de renda depois que fizeram o curso de artesanato. É fantástico. Você pode comprar todos os produtos ali e fazer na sala de aula o seu artesanato. Que bacana. Olha só que novidade bacana. Bacana, o site, novo site da Proplastique. Proplastique tem uma rede de lojas que contempla aí uma infinidade de produtos, né, ou seja, artesanato, festas, o empório, enfim, várias coisas que fazem parte do seu dia a dia. E agora, com mais essa facilidade. Muito bacana. Paulo Piquetto, parabéns aí. O site ficou bárbaro. O Tiziana, parabéns aí pelo trabalho também. E todo mundo aí acessando o site da Proplastique. O Tiziana, parabéns aí. O Tiziana, parabéns aí.